Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de volta com mais um vídeo, dessa vez um vídeo cultural. Vou falar para vocês cinco coisas que os japoneses estão não só cansados de ouvir, como também muitas vezes não gostam ou se ofendem. Isso mesmo pessoal, muitas vezes nós como brasileiros não percebemos que caímos no erro de estereotipar outras pessoas. E muitas vezes também ficamos irritados ao ouvir o que os estrangeiros têm de impressão acerca do Brasil. Muitas vezes pensamos, nossa, como é que eles podem pensar isso da gente? Como é que eles podem pensar que temos esses estereótipos? Bom, isso também ocorre aqui de maneira reversa. Muitas vezes nós pensamos coisas de outros países, como por exemplo, muita gente acha que nos Estados Unidos todo mundo come fast food durante todas as refeições, o que a gente sabe que não é verdade. Muita gente fala também, por exemplo, que muita gente da Alemanha usa aquelas roupas da Baviera, o que não é verdade. Da mesma maneira que muita gente fala algumas coisas aqui, que eu vou falar sobre o Japão e o povo japonês, que não só não consiste de verdade, como também, às vezes, podem ofender as pessoas. A gente sabe que é muito comum essas coisas, então vamos lá. A primeira coisa que você deve saber antes de lidar ou falar com pessoas do Japão é evitar perguntar se eles são bons em alguma arte marcial. Sim, pode parecer besteira, mas muita gente pergunta isso a muitos asiáticos. Se eles sabem kung fu, karatê, judô, qualquer coisa. Não pergunte a um japonês se ele é muito bom em artes marciais. Se você vê que ele tem algum indício ou interesse nesse assunto, aí você pergunta qual arte marcial ele pratica, ou se ele tem algum interesse, e não já assuma que ele sabe lutar alguma coisa. É sério, pessoal. Isso deixa muitos deles ofendidos, porque eles acham que a gente imagina que é tudo igual a alguns filmes. Bom, a segunda é uma coisa que ninguém gosta muito de ouvir, mas no Japão tem uma conotação ainda mais pesada. Bom, apesar de ninguém gostar de saber quem engordou ou de que está gordo ou gorda, no Japão é uma das maneiras mais rudes que você pode usar para utilizar essa característica de alguém. Você não deve, no Japão, chamar ninguém de gordo ou dizer que a pessoa engordou. É muito rude e falta de educação. Então, gente, é sério, eles levam mais a sério do que nós brasileiros, quando é em questão de manter um corpo magro. Sério mesmo. Bom, outra é quando você pergunta onde a pessoa mora e ele fala a qualquer cidade lá, a qualquer lugar que ele mora, e você assume que ou é em Tóquio ou fica perto de Tóquio. Eles não gostam disso nem um pouco. Então, por favor, gente, não pergunte quando a pessoa falar que mora em Hokkaido, se é em Tóquio ou fica perto de Tóquio. É sério, gente. Não pergunta. Eles, na hora das vezes, não vão gostar. Principalmente se for de Kansai, porque Kansai e Tóquio têm uma certa irrivalidade até os dias de hoje. É como perguntar a um paulista se ele é do Rio de Janeiro e vice-versa. Bom, além disso tudo, tem outras coisas que irritam muito alguns japoneses. E esse caso aqui é uma questão histórica, inclusive. Você falar para um japonês que você pensou que ele ou ela eram chineses, é um problemão. Evita perguntar essas coisas ou fazer comparação da China com o Japão. Se você não souber as diferenças, é melhor simplesmente não tocar o assunto. É sério. Eles são muito sensíveis em relação a isso. É como se você perguntasse se Maradona jogasse no Brasil. Nesse nível, assim, tipo, não tem como. A China e o Japão vivem, não só uma... Hoje em dia vivem certas rivalidades, mas na Idade Antiga eles literalmente travavam diversas guerras. Não só na Idade Antiga, como na década de 40 também. Então, evita chamar japonês de chinês e vice-versa. Ok, pessoal? É sério. Eles se irritam bastante. Bom, a número 5, né? É uma coisa, assim, que muita gente fica confusa porque vê na televisão, principalmente naqueles programas de domingo à noite, que mostra coisas incríveis, notícias incríveis, onde eles habitam, o que eles fazem. Gente, nunca pergunte para um japonês se ele come insetos. Não se come insetos no Japão. E pelo que eu sei, há pessoas que comem insetos na China, mas não é em toda a China, é só em uma pequena parte da China. Eu conheci um chinês lá no Japão que ele falou que nunca conheceu ninguém, ninguém na China que comia insetos. E eu falei que, às vezes, na televisão mostra esse pessoal com essas curiosidades. Ele disse que se houver, é numa região muito específica, muito específica. Lá da China. Ou seja, nem se nem todos os chineses comem insetos, imagine o Japão que fica longe da China. Tem, tipo, o mar separando os dois. Aí você fala, não, mas... É, eu pensei, né? Por que não? Gente, olha, tem gente no Brasil, né? Que come um tipo de formiga chamado Tanajura, mas... Não é todo o Brasil, né? Eu nunca comi formiga. Você já comeram formiga? Já. Eu acredito que não. E caso você tenha comido, comenta aqui embaixo e me diz aí como é o gosto de formiga. Mas, enfim, são os seriótipos que, a maioria das vezes, não são verdadeiros. Muitas vezes, essas perguntas que, para muitos, possam ser inocentes e podem ofender. A gente sabe disso, muitas vezes, quando lida com pessoas estrangeiras, quando eles têm uma ideia preconcebida do Brasil. Então, gente, evita essas cinco sentenças, essas cinco coisas, assim, que ofendem muito o povo japonês. Principalmente se você que está aqui no canal e está aprendendo o porquê ama a cultura japonesa, ama os animes, tudo da cultura pop, ou então, arte, marciais e seu costume, Se você gosta muito dessas coisas, você não vai querer ofender o povo que cria essas coisas, né? Então, não se preocupe, pessoal. Fiquem tranquilos. Evite esses cinco tópicos. E sempre que você não estiver certo de alguma coisa, pergunte de maneira educada antes. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado. É só isso. Mas não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar aqui embaixo coisas que você sabe do Japão que não são verdades, ou coisas que você aprendeu no Japão e achou interessantes e são verdadeiras, e compartilha com os amigos. Gente, quanto mais você compartilhar o nosso canal para o pessoal, mais o canal vai crescer. E quanto mais o canal crescer, mais conteúdos vocês terão. Então, todo mundo sai ganhando. Até a próxima, pessoal!